Música Farmácia do Rio de Janeiro terá que se retratar publicamente, além de pagar indenização de 30 mil reais à atriz Giovanna Antonelli. O lucro obtido também deverá ser apurado. Uma farmácia no Rio de Janeiro usava o nome e a imagem da atriz sem contrato ou autorização para promover um composto detox que teria efeitos de emagrecimento. A empresa foi condenada a retratação pública, pagamento de indenização de 30 mil reais por danos morais e também foi obrigada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar o montante correspondente ao lucro da intervenção, fixado em 5% sobre o volume de vendas do produto. Giovanna Antonelli recorreu ao STJ alegando que o Tribunal Carioca restringiu norma prevista no Código Civil ao definir o percentual sobre as vendas sem considerar o efetivo enriquecimento patrimonial obtido. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, acolheu o recurso da atriz e destacou que muito mais complexo do que reconhecer o dever de restituição dos lucros é quantificar este valor. O ministro estabeleceu parâmetros a serem utilizados pelo perito judicial a fim de chegar ao montante a ser pago e ressaltou que por não ser muito comum, há dificuldade de enquadrar o lucro da intervenção em alguns institutos do direito civil. Todos os ministros da terceira turma seguiram o entendimento do relator.